Vou mostrar para você essa beleza de praia, essa beleza de Guarapari, mas nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam tropeçando e caindo aqui, porque esse buraco é uma tristeza, porque olha só a quina.